Olá, eu sou a Karen Costa, sou repórter da Rádio Nacional. Eu estou aqui em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. A gente aguarda o presidente, ele que vai se reunir daqui a pouquinho, às seis da tarde, com os líderes dos partidos da base aliada. O tema dessa reunião é reforma da Previdência. Você vai acompanhar toda essa movimentação política logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Tchau, tchau. Olá, eu sou Maurício de Almeida e hoje estou aqui na Justiça Federal para acompanhar o depoimento do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, com investigação que apura fraudes na área da saúde. Pela primeira vez em um depoimento aqui na Justiça Federal, Sérgio Cabral confirmou que recebia propina de empresários que fechavam acordos com o governo do Estado. O ex-governador também disse que tinha 100 milhões de dólares e uma conta no exterior. Olá, sou Raquel Sete de São Paulo e acionistas da Embraer aprovaram hoje em assembleia a parceria com a empresa norte-americana Boeing. A Boeing deve comprar 80% da parte de operações comerciais da Embraer e com isso vai ser criada uma terceira empresa, uma joint venture entre Embraer e Boeing. E ainda falando em aviação, ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a ANAC vai poder cancelar a licença de aviões usados pela Avianca. A companhia está em recuperação judicial desde dezembro e não tem conseguido pagar as empresas que arrendam aviões. Mas até que a decisão seja publicada, as aeronaves da Avianca seguem operando normalmente. Olá, eu sou a Flávia Grossi e vou mostrar que refrigerante, água, suco e cerveja, se forem compradas no supermercado, não registraram aumento real. Os dados são da Fundação Jotulho Vargas e mostram que de março do ano passado a fevereiro deste ano, produtos e serviços bastante consumidos durante a folia subiram menos do que a inflação. Apoio Vargas 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 A CIDADE NO BRASIL